E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui com mais um review de Hero Mission E hoje eu vou estar trazendo o review do Panda Warrior, que é semelhante ao Houston do Overwatch, mano E eu curti pra caramba jogar com esse herói As primeiras partidas que eu joguei com ele não gostei tanto, mas é tudo questão de costume Depois que eu peguei o molejinho desse personagem, aí eu comecei a voar, nego, véio Como eu falei, cada personagem tem dois, tem três especiais, sendo um super especial, né? Onde tem que carregar a barrinha ali de load até 100% conforme você avança no jogo ou conforme você mata, né? Então assim, o Panda Warrior, ele tem os três especiais Um é que, como ele é um personagem lento, e ele é um personagem pra fazer um frente a frente com o inimigo Ele pode saltar, ele tem tipo um jato, então ele avança pra caramba e consegue ser um fator surpresa aí Porque o personagem acha que ele vai ficar só de longe acertando, aí você chega e já pega o seu inimigo de frente, né? E o super especial dele, galera, é onde ele ativa uma blindagem extra, onde ele fica quase imorrível, né? Vamos colocar esse termo Ele fica quase invencível, porque ele ganha muita vida, entendeu? E também muito poder de dano Então, meu, eu matei pra caramba com esse personagem nessa gameplay Eu curti pra caramba, porque é aquilo que eu falei, ele é um fator surpresa O seu inimigo acha que ele vai ficar de longe atirando E detalhe, de longe a bala nem pega, nem sequer pega Então assim, o seu inimigo acha que ele vai ficar atirando de longe Aí você vai no fator surpresa, né? Dá aquele salto pra frente usando propulsor Quando vai ver, você tá na cara do inimigo O inimigo fica desesperado com um grandalhão, um panda Usando um exoesqueleto, tá ligado? Na sua frente, o cara, ele quer correr de você de tanto medo Então assim, ele é um personagem muito bom Para a defesa e para o ataque Depende da situação do seu time E que assim, tem muita vida, mano Tem muita vida Eu curti pra caramba jogar com o panda Guerreiro Panda, Panda Warrior em inglês Que é similar ao Houston do Overwatch, galera Overwatch E assim, eu não vejo a hora desse jogo sair da beta, mano Porque só de saber que dia 30 a beta vai acabar E eu não vou poder mais jogar Eu fico muito frustrado, tá ligado? Não vejo a hora desse jogo sair definitivamente E com certeza vai ter muita gameplay desse jogo aqui no canal Mas muita, galera Nesse período, eu tô tentando jogar com o máximo de personagens possível Para fazer review de todos Porque assim, a gente consegue ajudar vocês aí Para quando o jogo sair, vocês já estarem prozeira Saber a função de cada personagem Não ficar perdido no jogo como eu fiquei Então, essa é a minha intenção Tá ajudando vocês Por isso que eu tô gravando review Gameplay A rodo, tá? Do Mission Hero E assim, depois eu vou estar até fazendo um comparativo Com o Legion King Que é outro jogo inspirado em Overwatch Para mobile E eu vou estar falando pra vocês Na minha opinião Qual que é o melhor, tá? Eu não tive a oportunidade de jogar o Legion King Que tá dando erro no meu celular Mas eu vi muitas gameplays E já tenho um... Eu já tenho uma definição De qual é o melhor jogo pra mim, tá? E vocês podem até imaginar Mas depois eu vou colocar no... Nesse vídeo comparativo Então assim, galera Vamos tentar bater a meta aí De 100 likes Enquanto você tá assistindo esse vídeo Já lasca o dedinho no like Pra ajudar o canal a crescer Desenvolver E esse jogo ter mais visibilidade Entendeu? E quando esse jogo sair A gente já ser uma legião boa aí Já ter bastante Membro jogando bastante BR Pra gente formar um grupo Jogar em cal Fazer uns negócios muito loucos, tá? Então esse daí foi o breve review Do Panda Water Claro que depois que o jogo Tiver uma tradução decente A gente vai conseguir ter mais especificação Mas a princípio São esses os especiais Essa é a função do personagem E também eu falei De qual personagem do Overwatch Ele é inspirado, né, galera? Então assim, ele é muito bom Fiz uma frag alta nessa gameplay Espero que vocês curtam o restante Mas é isso Tamo junto Valeu Falou Eww 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.